Fala aí galera, beleza? Estava aqui e vindo a mais um vídeo, dessa vez mais um episódio dos vídeos da Casa ou do Orfanato, não sei como vocês querem chamar. Antes de tudo, eu tô aqui com a galera, todo mundo gravando ó, o Léo tá aqui, aqui tem um monteiro ali deu um solto, aqui não ligou a coisa e o Cristiano, dessa vez tá aqui com a gente também, né Cris? Cristiano tá aqui, ele perdeu o primeiro arquivo do vídeo dele, porém saiu lá no canal dele, no dia que ele foi ver tem que tomar cuidado, mano, você tá aquele dia lá, mas a gente contou ele enforcado ele não lembra de nada, ele só lembra dele preso então, mano, tá tenso aqui a gente já chegou e já tá tudo muito estranho porque ó, a gente tá numa parte aqui embaixo, e a gente ouviu um barulho vindo daqui, ó, fica aí, fica aí galera olha isso aqui galera, seja todo mundo muito bem-vindo vai aí galera essa parte aqui eu nunca vi essa parte aqui é a primeira vez que eu tô vindo, hein mano primeira vez que a gente vem aqui pesado, todo mundo tá com touca, põe a touquinha porque tem morcego, já aviso verdade, galerinha aí ó vou deixar chupar no pescoço, mano bora vai ganhar no outro quem vai ser o primeiro? bora, eu vou ser o último é o Itaú Matheus então, vamo lá o mais corajoso bravo dos bravos é que ele liga o ponto aí, vim vamos ser o primeiro que liga as fugas subiu aqui, velho não, eu também tenho cita aqui, velho você quer,pow tudo tem essa gica é o caralho ó, é, não, é você quer, olha, cito tudo, bookberry não sei lá mas caralho eu vouither aqui, putover okita p Even Graduate 3g 7h e você quer que tenha é gica olha não tem Caraca, velho, olha isso aqui, mano, é muito abandonado, galera. Caraca, eu achei que era uma descida mais pra baixo, velho. Nossa, tá muito sujo aqui, velho. Demais. Galera, deixa eu ir pro like, por favor. Foi. Vem, 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 vem. Que que foi? Que que foi? Tchau, não foi com a janela, não conseguiu pegar alguma coisa. Tava olhando pra você? Como assim, mano? Alguma coisa de janela. Pra onde que vai? Onde será que leva, mano? Mano, eu acho que é a parte mais de fora. Mais pra baixo. Vocês foram na do outro lado ainda, velho? Eu achei que tinha uma passagem mais pra baixo, mano. Vamos lá, vamos lá. Que que vocês viram? Não é um problema, ele não caiu ali, mano. O Ítalo viu alguém olhando pra aí. Caraca, tem que tomar cuidado com o caçaranha aqui também, galera. Calma aí, tô indo, calma. Vamos ficar todo mundo junto, vamos ficar todo mundo junto. Tá tudo sujo aqui, mano. Tá tudo do lado, galera. Eita, poxa. Tem alguém aí? Tá poxa, velho. Vocês viram isso, mano? Galera, a gente tá na parte de baixo do Maraca, velho. Eu pensei que ali era pior, mas não. Aqui é muito pior, velho. Não, o ruim é que lá em cima tem muito mapa. Aqui, tá ligado com esse cordão de casa, velho? Tem que dar pra... Dá muito pedolinha nesse... Olha isso aqui, vai lá. Xixi, xixi. 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 Foi. Deixa eu fazer aqui. Vem, vem, vem. Vamos ficar tudo junto. O que é isso? Tem um... Tem um grato, uma espécie de fogão ali no canto, ó. Mano, será que ali é uma passagem ou uma coisa assim do tipo? Não, não tinha. Xixi. Xixi. Tem um grato aqui? Mano, acho que aqui é bagulho pra fazer uma. Que merda foi essa? Que merda foi essa? O que foi? Como assim mano? Caraca, achei que era um gato Mano, ele ta pisando Veio ali no cantinho Vocês ouviram aquele ultimo banheiro? Não, no ultimo não Tá tirando Caralho, peixe Vai da merda Vai cair só Caraca Que bosta Cala em cima Quem ta ai? Eu sou aqui Quem ta ai? Deve pra ver caindo coisa aqui Que merda é essa mano? Gente, que merda é essa Eu acho que eu vi uma menina ali Para mano, para Matei uma menina ali mano Mano, troca Caraca mano, que cara é esse? Mano, esse aqui ta pior velho Tem uma energia negativa aqui Ta pesado mano Eu to nem querendo entrar ai dentro Ta pesado Olha, to nem querendo todo aqui mano Mano, pode me ensinar isso aqui Mano, não vai entrar aqui não velho Olha isso velho Gente Não vai entrar ai não Eu acho que eu compreendo um pedaço do vestido da banda Mentira, cadê? Aonde? Tem que ter O que é isso velho? O que é isso velho? Mano O que é isso velho? Putz Tremendo E tem nada ali mano Tem verme ali velho Tem verme mano Credo mano Tem o que? Tem verme ali Parece que é um vestido da Amanda mano Nossa Tipo de pele morta mano Sim Deixa eu ver Credo mano Olha ali no banheiro Tem tipo verme mano É mentira mano Tem um vestido da Amanda Pessoal em Nossa Isso é louco Nossa Mano, aqui é muito zó Mano, aqui é muito zó Que zó Que zó Aqui na janela Mano Mano, eu vi alguém ali atrás Olha ai meu Deus Eu vi ali ó Eu vi ali Alguém mano Mano, eu me vi Você viu? Que merda foi ali? Mano, na moral A gente sabe que alguém olha aqui A gente está isolado aqui É mano, aqui não vai ter muito tempo para fugir mano Tudo isso Não vai ser de sério Não vai ser de sério Passarão de correr não Passarão de correr não Passarão de correr não Passarão de correr não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado galera Cuidado, cuidado, cuidado Aonde? Aonde? Tem coisa que vem? Vem Aonde? Correu, vai lá para cima Mano, olha Alguma coisa foi lá para cima mano Mano, e agora? O que a gente vai fazer? Cadê? Cadê? Juiz, olha o seguinte A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui Céu Mano Vocês escutaram isso? Eu ouvi Eu ouvi alguma coisa descendo aqui ó E tem duas passagens Tem duas passagens Lá do outro lado Faz o seguinte Ó, todo mundo fica aqui em cima Cristiano, você vai falar o seguinte ó Eu vou por aqui Você entra lá pelo outro lado Lá pela outra passagem Igual as reves E a gente se encontra lá embaixo Mano, vocês tem certeza? Então a gente vai Vocês ficam aqui em cima Vocês tem certeza? Se a pessoa que correr subir Você pega ela Galera, a gente vai cortar aqui Para combinar direitinho o que fazer E a gente já volta Demorou então Gravando Galera, é o seguinte A gente ficou aqui por mais um tempo A gente viu uma coisa lá embaixo Então faz o seguinte Cristiano Vai por lá Que eu vou por aqui e a gente se encontra Galera Beleza Cuidado hein mano Cuidado aí velho Cuidado aí Na moral Tem que falar que vai por aqui galera Cuidado velho Qualquer coisa grita velho Demorou Ó, qualquer coisa se correr aí vocês me falam Demorou, demorou Cuidado aí Cristiano Tá descendo Cris Caraca velho Pesado isso daqui Cuidado aí velho Mano Mano, sozinho velho Sozinho Que tem isso Sozinho mano Tá muito breu aqui velho Demais Olha isso aqui galera Mano, eu não sabia que ia estar aqui assim não Tá frio mano Tá frio e o clima aqui é muito pesado galera Vamos lá Tá de olho mano Tch Pera Ida Caraca mano Eu fui encontrar o Cris mano Só que é o seguinte Cristiano Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Como assim? Cadê o Cristiano velho? Tá louco? Ele não tá aqui gente Mentira Ele não tá aqui Para mano Tris Vocês viu ele descendo ali A gente viu mano Ele desceu Ele não tá aqui não velho Sério velho Para de gravar, procura ele Procura ele Mano, é sério Corta o vídeo Para Vamos procurar ele Mano, você tá viajando Que que foi? Eu tava aqui velho Que merda é essa velho Caramba Galera Cara, é a Amanda De novo velho É a Amanda mano Calma, calma, calma Italo, o que que a gente ia fazer mano? Que que eu tô fazendo mano? Mano, ela tá vindo pra cá mano Mano, ela tá... Ela tá... Tremendo velho Tá baixada mano Ela tá baixada mano Mas ela tá mexendo a cabeça Italo, cuidado mano Italo, vamos sair daqui Vamos sair mano Olha isso Vamos sair Vamos sair daqui velho Vambora Vai pra cima mano